O serviço foi desenvolvido pela Defesa Civil Nacional, uma empresa de tecnologia e pelo próprio WhatsApp. Atualmente, o envio de alertas é feito por SMS e cerca de 320 mil pessoas recebem os alertas somente em BH. Com a nova ferramenta, a ideia é ampliar o alcance à população. Com certeza, essa é uma inovação. O Brasil é o primeiro país que está formalizando essa parceria com o WhatsApp para a veiculação dos alertas públicos. Então, a partir do momento em que a pessoa se cadastrar junto ao WhatsApp, ela vai poder receber os alertas que são veiculados atualmente. Ao enviar uma mensagem, o sistema identifica o local em que o usuário está pelo localizador de GPS do smartphone e direciona os alertas. O próprio sistema vai identificar onde você está, se existe um alerta vigente para aquela área e você, inclusive, vai poder consultar outros alertas que já tenham sido emitidas naquela região. Os usuários podem fazer o cadastro adicionando o número do Serviço de Alertas da Defesa Civil no WhatsApp. O número é 61-2034-4611.